Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! É chegar aquele momento no mês de novo em que comentamos sobre as aquisições. E, ai, eu temi que esse dia fosse chegar, mas ele de fato chegou. Hoje vamos comentar justamente as coisas que eu comprei esse mês e são quadrinhos e joguinhos antigos. Porque são as minhas maiores paixões do momento. Então, vamos começar com os quadrinhos que eu sei que o pessoal mais curte. Eu tive que sair da minha região habitual do Rio de Janeiro e tive que ir pra um lugar um bocado distante. Por conta de eventos específicos, que não convém comentar aqui. Mas olha que doideira! Aqui onde eu moro, eu acho que sequer chegou a revista Batman Superman. Na verdade chegou o número 1, né? Que eu até peguei na época. Mas o resto nunca chegou aí. Eu já tava realmente gostando de comprar no site da Punini. Até que, quando eu tava indo embora lá desse lugar... Não é que eu achei na banca o 2, o 3, rapaz? Olha que felicidade! Então agora só falta o 4 ou 5 pra eu completar Batman Superman e comentar com vocês, né? E ai eu posso ler o 4, 5 e tudo que sai dentro da revista da Liga que eu não pude comentar no vídeo da Liga, né? E ai eu achei doideira porque a Panini não se decide, né? A lombar é totalmente diferente do 1 pro 2 pro 3. Por quê? Não sei. Deixa eu colocar o meu canal ordem, né rapaz? E vamos lá, o que eu espero de Batman Superman? Cara, sinceramente eu não tenho nem ideia do que se trata desse quadrinho. Até porque atrás não tem sinopse, né? Mas tem a revista de vários personagens do ano dos vilões. Que assim, apesar de eu só ter lido a revista principal da Liga e não saber exatamente o que aconteceu no ano dos vilões, né? Eu imagino que tem que ter rolado bastante coisa interessante porque o Lex Luthor distribuiu sonhos, né? Realizou desejos pros vilões da Terra. E ai aqui parece que vai mostrar justamente as repercussões em vários vilões. Então no número 1 tem o Charado, o Sinestro, a Máscara Negra. No número 2 o Lex Luthor, o Coringa. No 3 o Adão Negro e o Rei Chazan Infectado. 4, 5, eu não sei o que tem, né? Mas ainda tem a revista do Batman Superman. Parece que eles vão caçar o Batman que rir. Depois do que rolou na revista do Batman que rir, né? Que já tem análise no canal e tudo mais. Então, sinceramente eu não sei o que esperar desse quadrinho. Mas parece interessante, né? Tipo, as imagens atrás são bem legais, né? Essa arte do Charada com o Lex Luthor e tudo mais. Então, é. Expectativas baixas, mas pra cima, né? Positivas. E uma coisa que eu sou triste, que é o último número da Liga da X Odisseia. Se vocês não sabem, eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando por que a Liga da X Odisseia tá maravilhoso. É um quadrinho muito, muito bom. E eu fiquei triste porque, pô, eu fui lá comprar o 4 e já tava aqui, ó. Última edição, eu fiquei, poxa, cara, sério mesmo? Porra, que pena, cara. Tava muito bom. Eu ainda não peguei o 3, mas o que acontece? Eu tenho 1 e 2 aí. E aqui eu já comentei aqui no canal que eu tenho um grupo no WhatsApp com o pessoal da banca. Onde eu geralmente compro quadrinhos. E, cara, tem papo de 20 quadrinhos meus lá separados pra pegar. Eu só tenho que realmente ter tempo pra ir lá pegar os quadrinhos e pagar, né? Então, falta também o dinheiro, porque eu tô com uns projetos aí que vão consumir um lugar de dinheiro. Então, tô esperando um pouco. Ah, então, apesar de eu já ter o último número, eu ainda falto... Ainda me falta o terceiro número que tá lá na banca. Então, ai, que saco. Vou ter que arranjar tempo pra ir lá pegar várias coisas. Então, cara, tem muita coisa lá me esperando só pra eu trazer aqui pro canal e comentar. Então, normalmente o vídeo de aquisições do mês que vem vai ser absolutamente cheio. Vai ter muita coisa e muito quadrinho e pouco jogo, né? Então, é meio que isso. E uma coisa que eu achei legal, que eu queria comentar com vocês, não sei se vocês repararam, mas esse negócio no ano dos vilões, a cada número que passa vai tendo mais vilões, né? Tipo, o Zoom vai se afastando do Lex Luthor e vai mostrando mais vilões. Então, no primeiro era só o Coringa, o Lex Luthor e o Leviathan. Aí, no 2, os 3, só que a Era Venenosa e a Mulher Leopardo. E depois os 5, o Arraia Negra e o Coringa que ri. O Bacu que ri e... Não sei, eu não tenho nenhum quadrinho aqui na mão pra ver como é que seria no quadrinho. Mas, é isso, então. Tô muito empolgado pra terminar a Liga da Chiffa de Sérgio. Tô empolgado triste, né? Porque acabou, então... É isso. Mas comecei que tem uma parcela em minúscula de vocês que ainda se interessa enquanto eu comento de jogos antigos. Então, vou comentar sobre os jogos que eu comprei no último mês, né? Ai, já comentei diversas vezes aqui no canal. Que o meu videogame favorito... O videogame do meu coração, assim, da minha infância, foi o PS1. O meu videogame, assim, do coração é o PS2 empatado com o GameCube. Na verdade, tá quase... O PS3 tá quase passando o PS2, né? Porque, porra, tem um último jogo no PS3. E aí, acontece que a gente tá num momento muito legal pra comprar o jogo de GameCube, né? Tem muito jogo barato, muito jogo bom, né? Na verdade, o melhor momento pra se comprar o jogo de GameCube foi lá em 2015. Que os jogos estão baratíssimos. Agora o preço subiu um pouco, mas ainda tá muito bom. Tem muitos jogos no mercado pra se comprar. Muitos jogos legais. Muitos GameCube pra se vender. E eu consegui comprar vários jogos legais, né? Então, o primeiro deles foi... TimeSplitters. Cara, eu poderia fazer um vídeo só de meia hora falando porque esse jogo é maravilhoso. E eu descobri que isso aqui, na verdade, é o TimeSplitters 3. Eu sabia que tinha o 2. E eu achava que isso era o primeiro. Mas, não sei. O terceiro. O primeiro nunca saiu pro GameCube. E, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Nesse jogo, na franquia TimeSplitters, tá rolando uma guerra entre os humanos. Uma raça bizarríssima, chamada TimeSplitters. Que são os seres que meio que conseguem cruzar o tempo. Então, eles conseguem sumir em um local e aparecer em outro. Estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E aí, o único jeito de resolver essa guerra seria voltando no tempo e impedindo os Cat TimeSplitters E aí, nos outros jogos, o General Cortez recuperou os cristais do tempo. Que são os cristais que dão essa energia pra atravessar o tempo. E aí, nesse jogo, ele vai simplesmente viajar no tempo. Pra tentar impedir a existência dessa raça que tá fundando a comunidade lá no ano 2444. Então, você vai voltar nos anos, sei lá, 1910. Lá na época da Primeira Guerra Mundial também. Vai nos anos 90. 2.100 e pouco. 2.300 e pouco. Vai até pro futuro, pro passado e tal. É muito, muito foda. Jogo de primeira pessoa pra ter 4 jogadores, sabe? Na história, é até pra 2. Mas tem 29 modos de jogo maranhíssimos pra 4 jogadores. Então, que jogo divino. E aí, eu economizei dinheiro também porque eu comprei ele sem manual. A caixa tá vazia porque o CD tá ali no meu GameCube. Mas eu só comprei sem manual. Então, depois eu vou mandar emprego manual e tá aí. O raiz foi completo. E aí, quando eu comprei isso aqui no Mercado Livre, o cara, o vendedor foi e falou comigo. Ó, tô te mandando um brinde aí, hein? Tá bom, deve ser o quê? Um chaveiro, um cartão, sei lá, né? Não! Ele mandou outro jogo! Me mandou Tartarugas Ninjas, Milton Ante Mille. Cara! Eu amo Tartarugas Ninjas, vocês sabem. Eu tenho os quadrinhos aí que a Pipoca Nankin lançou. Eu tenho o Book Break fotografado do autor e tal. E essa versão do desenho das Tartarugas 2003, pra mim, é o melhor. A melhor versão animada das Tartarugas Ninjas. Pra mim, esse não é o melhor jogo das Tartarugas Ninjas. Pra mim, o melhor jogo é o... Só TMLT, né? Vou botar aí mais pra você ver tudo mais, mas a vez que eu tô falando, que é um de aventura. Esse aqui é tipo Smash Bros, então é porradaria em arena. Bem maneiro também, eu não conhecia. Achei maneiríssimo. E também, o cara mandou sem manual. Mas o CD tá perfeitíssimo, né? Não tá... Tem uma marquinha aí, nada. Então, tô felizíssimo. E é isso. Eu vou ver agora pra imprimir o manual pra esse. E... Nossa, eu fiquei muito surpreso, cara. Ele me mandou o jogo inteiro. Eu achei que ia ser um brinde qualquer. Não, mas... Caralho, o jogo inteiro. E aí eu fui ver depois o perfil do cara. Mas eu falei, nossa, esse cara vende jogo assim mesmo? E não, ele vende peças de carro. E provavelmente, como ele conseguiu vender um jogo, ele falou, leva outro aí pra me livrar logo disso. E o terceiro, SX Superstar. Se você não conhece esse jogo, eu também não sei que diabo de jogo é esse. Mas o importante é só que eu comprei uma caixa genérica pra guardar o jogo que eu comprei de fato, que é o Pikmin. Pikmin é um jogo exclusivo de Gamecube. Na verdade, ele é exclusivo da Nintendo, né? Não sei se ele saiu com outra coisa. Eu acho que saiu pro Wii. Mas, é tipo um RTS de estratégia em tempo real. Em que você é um alienígena chamado Olimar, que é um planeta. E você encontrou uma população de Pikmins nesse mundo em que eles obedecem suas ordens. Então, um Pikmin faz nada sozinho. Mas você pode pegar vários e mandar fazer coisas. Carregar objetos, matar criaturas e tal. Então, você consegue resolver vários quebra-cabeças e tal. Então, é bem maneiro. Eu tô só no iníciozinho do jogo ainda. Mas eu tô doido pra jogar mais. Porque, realmente, o que eu só tenho jogado é Time Slipers. Porque é muito, muito bom. E tem dois jogos que já comprei, mas não chegaram ainda. Estão indo ao lado do Ceará, do outro lado do país. Que são Mario Sunshine e Metal Gear. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu consegui esses jogos pra um preço bom. Então, mês que vem eu comento mais. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer mais vídeos sobre o jogo antigo. Eu tenho vários videogames antigos aqui. E o Gamecube tá fazendo 20 anos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre o Gamecube. Porque eu amo tanto ele. Porque é o meu videogame favorito. Porque eu compro tanto jogo pra ele. Mas, é isso, né? Meio que essas foram as aquisições do mês, né? Só três quadrinhos. Porque o resto todo tá guardado lá na banca, me esperando. Então é isso. A gente tem que ficar interessado em conhecer o maravilhoso mundo da Liga da Justiça, da Odisseia e do Batman Superman. E, é claro, o maravilhoso mundo dos videogames antigos. Então, a gente vai ser um gostado de dividir você no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí